Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como você potencializa o seu resultado utilizando Fibonacci, não da forma como todo mundo mostra por aí, mas alinhado com as micro capturas de liquidez, com as micro manipulações que o mercado faz, isso vai potencializar o seu resultado, vai trazer clareza na sua execução, então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender como que funciona todos esses detalhes, aqui por exemplo a gente já vai ter uma venda muito alinhada nesse contexto, isso aqui funciona perfeitamente para todos os mercados, então mini índice, mini dólar, fórex, mercados internacionais, criptomoedas, a gente trabalha com todos eles aqui no time da Excelência Trade, então definitivamente é igual para todos os mercados e para todos os tempos gráficos. Então bora entender pessoal, como que a gente trabalha com Fibonacci da forma correta, porque eu vejo muita gente utilizando Fibonacci como o fator principal e isso não é a melhor escolha, por quê? Porque se você usa Fibonacci como fator principal ou então qualquer outro conceito como a única coisa que você pega trade só olhando aquilo, não é tão eficiente, como assim? Por exemplo, se você pega um conceito técnico e vai utilizando ele, por exemplo Fibonacci, você pega lá a retração de Fibonacci e marca ela no gráfico, preço pega numa linha de Fibonacci, você tenta pegar o trade, preço pega numa região, você tenta pegar o trade, preço pega numa Fibo, você tenta pegar o trade. Você está usando somente o conceito de Fibonacci para pegar operações e isso vai ter um resultado X, isso vai ter um potencial X. Agora, quando você pega um conceito e reúne ele com outro conceito ou então com outros conceitos, aí definitivamente você tem um cenário, principalmente se esses conceitos puderem andar juntos, se um somar pontos ao outro, a gente tem um cenário ali onde 2 mais 2 é mais que 4. Quanto que a gente tem no mercado um cenário onde 2 mais 2 é mais que 4? Quando você pega um conceito que se junta com outro conceito e forma uma coisa muito melhor. É exatamente o que a gente faz no mercado, isso é o mais eficiente, isso é o que traz resultado para todo trader profissional a partir de leitura gráfica. Então, confluências, a gente alinha conceitos e a gente consegue uma visão gráfica muito mais precisa, muito mais alinhada. Então, quando a gente fala de Fibonacci é assim, se você usar só Fibonacci puramente, você vai ter um resultado X, um potencial de resultado X. Quando você pega Fibonacci e alinha com outros conceitos que andam junto, você tem um cenário muito melhor e muito mais assertivo, onde você vai encontrar muito mais oportunidades que as probabilidades jogam a seu favor, cenários conclusivos. Então, vamos entender sobre a utilização de Fibonacci, por exemplo, nessa oportunidade de trade. Vou passar aqui em cada mercado, vou mostrar como que a gente vai encontrando esses cenários, essas oportunidades de trade, elas são sempre desenhadas antes lá no time do Excelência Trade. Então, aqui no time a gente mapeia todos esses cenários com antecedência, tudo detalhado em todos os mercados, todas as oportunidades que eu estou de olho e vamos mapeando essa configuração. Aqui, por exemplo, o preço está subindo, está vendo? Ele vem subindo uma movimentação de alta. Se você opera no mercado com zoom, o que é operar com zoom? Você coloca o zoom aqui no gráfico e fica de olho na movimentação de preço. Isso aqui definitivamente não é tão interessante assim. O que você tem que fazer para ter uma leitura muito mais específica e uma leitura muito mais eficiente? Tirar o zoom do gráfico, com certeza. Se você tirar o zoom do gráfico, você vai ter noção das movimentações e o que o mercado está gerando. O que a maioria das pessoas fazem quando puxa a Fibonacci? Pega nessa movimentação e puxa a Fibo dessa maneira. Para quem não entende como funciona a Fibonacci, olha só, vou puxar aqui a retração de Fibo. A retração de Fibo aqui no Trade View é exatamente essa daqui, está vendo? Tem aqui as ferramentas, é exatamente isso aqui, fica escrito retração de Fibonacci. Então, se você puxa ela, olha só, você vai ver ali várias regiões de Fibo, vários níveis de Fibonacci. E aí, a gente tem ali o nível de 0,38, que ele fica aqui, o meu eu tirei ele, mas tem o 0,38 aqui. O 0,38 é muito pouco eficiente, então eu nem coloco, pode ver que eu até tirei ele daqui, mas vai ter uma linha. No seu vai ter uma linha aqui escrito 0,38, igual tem 0,5, 0,618, está vendo? É exatamente as regiões de Fibonacci, as retrações de Fibo. Então, o 0,50 é uma das zonas mais importantes e a maioria das pessoas não fala sobre isso. O mais comum é o 0,61,8, que é exatamente uma zona de Fibonacci muito conhecida, 0,79 de Fibo é interessante. A gente vai entender por que essas duas regiões de Fibonacci aqui são interessantes. Mas a 0,50, ela te dá muita informação, uma informação muito eficiente para você reunir com outros conceitos e ter uma leitura gráfica muito específica. E aí, pessoal, quando você vê uma impulsão de alta, por exemplo, preço fazendo, por exemplo, um movimento como esse, um grande pivô de alta, fez aqui a última impulsão, que foi esse movimento aqui. A gente tem exatamente essa movimentação aqui de alta como a última impulsão que o preço fez. E aí você pode puxar essa Fibonacci, essa retração de Fibo, exatamente aqui nessa impulsão. Olha lá, perfeito. E o que você vai localizar ali? Espera aí, deixa eu puxar isso para cá. Olha só. O que você vai visualizar ali? As regiões de Fibonacci e retração. Então, 0,50 de Fibo. Nessa região, 0,61,8, 0,79. Então, essas são as zonas de Fibonacci. Por quê? Porque o mercado pode retrair nessas regiões e ele costuma segurar em alguma delas. E aí ele vai desenvolvendo a movimentação. Mas qual que ele vai segurar? É aí que começa a entrar a subjetividade. Às vezes ele segura na 38, que é aqui em cima, que eu até tirei ela de tão ineficiente que ela é. 0,50 de Fibo, às vezes segura, às vezes segura na 61,8, 0,79. Ou seja, se você operar só com isso, é muito pouco eficiente. Se você operar só com retração de Fibonacci, você não vai ter ali uma leitura gráfica de alto nível. A sua leitura gráfica vai ficar muito rasa. Consequentemente, o seu resultado fica raso. Conforme a sua leitura gráfica melhora, o seu resultado melhora junto. Conforme a sua objetividade na execução do conhecimento que você tem evolui, o seu resultado evolui junto. Conforme você tem clareza do que você está fazendo no mercado, do que fazer e quando fazer, o seu resultado cresce. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente vê uma impulsão de alto, você já deve ter visto aqui que eu puxei, você normalmente vai puxar a Fibo de baixo para cima. A impulsão é de alta, você puxa de baixo para cima a Fibonacci. Agora, se essa impulsão for de baixo, for um pivô de baixo, por exemplo, e a última impulsão do preço foi exatamente essa aqui que ele fez. Se você puxar essa Fibonacci, você vai puxar de cima para baixo. Está vendo? É exatamente assim que funciona. Então, e aí você vai localizar a zona de 61.8079, está vendo? Que essas zonas aqui em cima, elas ficam mais para cima do que se você puxar da outra maneira. Obviamente, a gente vai ver isso ali no gráfico, mas só para ilustrar essa parte bem simples, bem básica, para quem não conhece sobre retração de Fibo, basicamente isso não tem nada de mais. E aí, se você for ver toda essa movimentação quando você tira o zoom do gráfico, que é quando você tem uma leitura muito mais específica sobre a movimentação real e os reais interesses do preço, Então, a gente pode até só contextualizar aqui, olha só, se você for ver esse movimento que eu acabei de fazer, esse pivô de baixo, é claro que você pode puxar a Fibo de toda a movimentação também, tá? Você pode puxar de todo o movimento para você ter uma leitura completa da movimentação como um todo. Você pode puxar das últimas duas impulsões tranquilamente ou então da última impulsão. Está vendo? O mais comum é puxar da última impulsão, mas naquele caso ali você vai ver como que encaixa perfeitamente você puxar das duas também. E isso vai te dar uma leitura das regiões onde o preço pode estar visitando, que vão ser melhores para compra ou melhores para venda e também zonas de pontos de entrada muito específicos com o Fibonacci. Olha só, aqui por exemplo você vê esse pivô de baixo, que foi aquilo que eu desenhei ali agora, por exemplo. A gente tem um pivô grande aqui de baixo, então a gente vai entender que essa aqui seria a última impulsão que o preço fez. Você pode pensar então em puxar essa retração de Fibo exatamente dali, já que é uma impulsão de baixa, você vai puxar de cima para baixo, igual eu mostrei. Então você puxa, clica ali em cima e clica aqui embaixo. Pronto, puxou a Fibonacci. E olha só as informações que a gente vê aqui. O mais interessante sobre esse movimento, claro que aqui, olha só, o mercado abre, ele fecha aqui e ele abre aqui. Então teve abertura e fechamento de mercado, ele já abriu aqui impulsionando um pouquinho para cima, respeitou aqui um lugar meio do nada e veio puxando para baixo. Isso aqui não tem um contexto operacional para você ver e falar, cara, esse mercado vai cair, eu sei que ele vai cair, tem um gap aberto aqui em cima, facilmente ele poderia fechar esse gap. Não tem como você descobrir isso aqui definitivamente. E as probabilidades não vão ficar jogando a seu favor se você fica pegando o trade do nada. Ah, vou pegar aqui na 0,79 de fio porque é uma boa retração, acredito que vai funcionar. Aqui, dependendo de onde você colocou o stop, até funcionou, mas não é assim que funciona o trade, definitivamente não é assim. O mercado precisa capturar os stop loss da maioria dos traders e aí sim você vai buscar por montar operações. É assim que funciona a leitura do profissional no mercado. Depois que o mercado captura os stop loss da maioria dos traders, o mercado fica limpo e ele gera configurações onde o trade anda a seu favor com fluidez. Então se você ficar puxando o Fibo e ficar querendo entrar nessas regiões sem contexto, sem alinhar mais conceitos juntos, as probabilidades não vão se estar jogando a seu favor. Então aqui, por exemplo, se ele tivesse gerado alguma oportunidade boa com captura de liquidez e tudo mais, a gente teria uma venda boa. Como ele não faz isso e ele vem puxando para cima, aonde que está a liquidez aqui, pessoal? Onde que está a liquidez? Olha só, a gente tem liquidez exatamente em cima desse topo aqui, está vendo? Todo topo de preço é uma zona de liquidez onde está localizado muitos stop loss. Tem que entender isso, é sempre assim. O mercado faz esse movimento de baixa, em cima do topo aqui está escondido um monte de stop loss. Por quê? Por conta disso, esse comportamento mesmo. Muita gente vem vendendo aqui e esconde os stop loss em cima dos topos, acreditando que um topo expressivo como esse não vai ser perdido pelo preço. Essa é a linha de raciocínio da maioria dos traders. Então aqui em cima enche de stop loss e é quando o mercado captura os stop loss que ele entra em uma possibilidade de trade assertivo totalmente. Então aqui a gente tem uma leitura muito boa, olha só. Regiões onde ele anda de forma lateral são zonas de interesse. Toda região onde o preço andou de forma lateral assim, está vendo como é que ele ficou andando de lado e depois saiu da lateralização? Onde ele andou de lado se torna uma região de interesse. E região de interesse atrai o preço para lá. Então aqui a gente tem uma zona que funciona como um imã para o preço, que vai atrair o preço a retornar lá. Quando ele veio caindo ele já quis retornar, quase chegou nela e já continuou caindo. Então ele formou aqui um topo de liquidez, está cheio de stop loss aqui em cima. O mercado é atraído para zonas de liquidez e o mercado é atraído para regiões de interesse. Então a gente tem as duas coisas aqui que atraem o preço igual um imã. Região de interesse, que são zonas onde ele andou de lado anteriormente, e também topos de liquidez, zonas com muitos stop loss escondidos. O mercado vai ser atraído para lá, é exatamente o que a gente vê acontecendo aqui na frente. O preço foi atraído a ser levado exatamente para lá. Aqui para trás a gente tem uma lateralização também, está vendo? Onde ele andou bastante de lado, o preço é atraído para cá. E ele vai andando sempre assim, de zona onde ele andou de lado, para zona onde ele andou de lado, e ele vai se desenvolvendo dessa maneira. São regiões de interesse do preço. Essas regiões são extremamente eficientes para você não ficar pegando o trade nela do nada. Igual pegar trade em Fibonacci, igual muita gente faz do nada. Definitivamente não. Você tem que usar isso como confluência. Você vai pegar esse fator, você vai juntar com outro fator, e vai formar aquele cenário que eu falei no início. 2 mais 2 vai dar mais que 4, e é exatamente assim que você consegue uma consistência no mercado com muita facilidade. Então a gente vê que essa é uma região que os preços vão visitar. Sempre que o mercado visita em cima de topos, onde há muita liquidez localizada, ele entra em um ponto de venda. E é onde a maioria dos traders está pensando em comprar. Antes de chegar no topo, está todo mundo querendo vender. Aí enche aqui em cima de stop loss. O mercado vai furar essa região, vai limpar os stop loss de todo mundo. Aí depois que quebra um topo, está todo mundo querendo comprar. Por quê? Porque fala que o topo expressivo foi quebrado, o mercado está girando e ele vai subir indefinidamente. A pessoa fica às vezes esperando o pullback aqui, o throwback, que é quando o preço rompe a região e vem testar o topo ali. Faz isso aqui. Muita gente compra aqui, acreditando em continuidade de alta, que ele rompeu, testou e vai continuar subindo. Ou então compra no rompimento. Cara, esse tipo de trade é o que todo mundo faz. Isso definitivamente não funciona no mercado, você sabe disso. Então em cima de topo, o profissional está querendo vender. Por quê? Porque está capturando liquidez em cima de topos, é uma zona de venda profissional. E aqui é uma zona de interesse. Se o preço está vindo de baixo para cima, ele vai ser atraído para ela, igual eu falei. Mas quando ele vem de baixo para cima, essa região de interesse, quando ele chega lá, se torna uma zona de oferta. Sempre que o mercado vem de baixo para cima, encontra uma zona de interesse, que é uma região onde ele andou de lado, é uma zona de oferta também. Então a gente tem topo como zona de oferta e a zona de interesse como zona de oferta. O preço está onde? Uma baita zona de oferta aqui. Se a gente sobe no... Ali eu estava no gráfico de um minuto até. Você pode vir nos cinco minutos, você pode vir nos quinze minutos, você vai ver esse mesmo desenho, essa mesma configuração aqui sendo desenvolvida, ou então no quatro horas, numa hora, já em outros movimentos. Claro que aqui está nesses tempos gráficos, mas isso aqui acontece exatamente igual em qualquer tempo gráfico. Se você for dar uma olhada aqui, bem de perto dessa zona de interesse, o que você localiza nela? Um order block, uma zona institucional de oferta. Olha só. Um order block é exatamente isso daqui. Um candle de alta, o último candle de alta, antes do movimento mais forte de baixa. Está vendo? Como é que ele fez o movimento mais forte? Isso daqui é um order block institucional. É uma zona institucional de oferta nesse caso. O último candle de alta, antes de uma forte baixa, é uma zona de oferta. Olha lá onde o preço está pegando. Exatamente nessa região. A gente pode puxar aqui no time de excelência trade, olha só. A gente observando exatamente por isso, com antecedência, para aproveitar, para todo mundo poder pegar esse trade. Então, olha lá. O topo que eu falei. Olha lá a região de interesse que eu falei. Olha o order block aqui, que a gente acabou de marcar. Olha eu desenhando o movimento ali. Isso aqui foi agora há pouco. Olha lá. O preço desenvolvendo esse cenário. Desenhou o choque de confirmação ali, a gente vai ter uma possibilidade de venda. Está vendo? Está ali fazendo o choque, que é exatamente essa configuração que eu vou mostrar ali para vocês. O preço quebra um fundo, com o interesse da oferta. Desenha isso aqui que está desenhado, estando naquela região. É só vender no teste. Olha lá. O preço já estava chegando lá, que a gente tem essa venda. Olha lá. A região de interesse, a liquidez. Olha lá eu apontando. Exatamente. Isso aqui a gente faz todos os dias, com todos os mercados. Mini-index, mini-dollar, fórex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo detalhado para você aprender no dia a dia a executar todo o conhecimento e decolar no mercado com simplicidade. Então aqui a gente vê ele naquela região, você pode refinar no tempo gráfico menor. E aí que vai entrar os conceitos de Fibonacci que eu estou falando com vocês. Se você pegar essa movimentação toda de baixo que ele estava fazendo, que é todo esse movimento aqui, olha só, toda essa movimentação aqui, se você pega aquela retração de Fibonacci e puxa então lá de cima para baixo em todo o movimento, compreendendo a zona de liquidez e não deixando ela de lado, compreendendo ela, você entende que o 50% está aqui. E o 50% para nós é muito importante. Por quê? Porque o 50%, a parte de cima dele é uma zona muito boa para a venda. A maioria dos participantes do mercado está interessado em vender quando o preço visita acima do 50% em um grande movimento de baixa como esse. Então, se você vê um grande movimento de baixa como esse, você vai puxar a retração de Fibonacci lá de cima até aqui embaixo e vai entender que acima do 50% é onde a maioria dos participantes está buscando por vendas e abaixo do 50% é onde a maioria dos participantes está buscando por compras. Pode ver, olha só, o preço aqui, por exemplo, quando ele abriu no dia, olha só, perceba que ele fechou e abriu depois, igual eu mostrei ali agora há pouco. Ele fechou aqui e abriu no outro dia aqui. Olha só como é que ele fica sendo negociado na zona de venda, que é em cima dos 50%, ele dá uma subidinha para induzir e quebra forte para baixo porque ele está em uma zona de venda. Igual eu falei, não tem um contexto aqui para você prever isso, mas ele está na zona de venda. Olha como é que ele puxa para baixo, ele vem para baixo dos 50%, está vendo? Abaixo dos 50% já é uma zona melhor para compra, onde a maioria dos participantes está pensando em compras. Ele entra na zona de compra e gera movimento para cima, está vendo? Então, aqui, abaixo dos 50% é uma zona de compra. acima dos 50% é uma zona de venda, de forma geral, onde a maioria dos participantes está pensando mais em compras ou pensando mais em vendas. Isso é muito importante, porque aqui a gente sabe que em cima desse topo é um topo de vendas. O preço entra em uma zona de venda quando ele fura, igual ele entrou ali agora. Pegando nesse order block institucional, que é uma zona de oferta, é uma zona de venda. Pegando na zona de interesse, que é a zona lateral aqui, é uma zona de venda, porque ele está vindo de baixo para cima. Então, cara, você está acima dos 50% da grande impulsão de baixo, do grande movimento todo de baixo que ele fez. Ou seja, o preço está muito localizado, muito bem localizado para você encontrar uma venda. O que ele precisa fazer aqui? Ele precisa só confirmar, e aí entra de novo o Fibonacci aqui na confirmação, se você quiser utilizar de maneira eficiente e precisa. Olha só o choque acontecendo, que foi aquilo que a gente acabou de mapear lá no time. Está vendo? O choque é esse movimento ali, que é essa configuração. O preço faz movimento como esse. Ele faz um, dois, três, um pivôzinho, e aí quebra o fundo do pivô. Está vendo? Esse aqui é o choque. Na hora que ele volta aqui para cima, é o teste. É só você vender, stop lá em cima e aproveitar o movimento. Isso aqui tem que estar dentro desse contexto todo que eu mostrei. Isso aqui aparecer do nada no gráfico não é nada, é só um movimento do nada. Agora, isso aqui é uma confirmação quando está dentro desse contexto todo de venda. Ainda faz esse cenário, entendeu? É a confirmação, é o time de entrada. Então, ele quebra o fundo que está aqui. A gente pode marcar esse fundo exatamente aqui embaixo. Tem um fundinho ali. Ele fez aqui então essa movimentação de um, dois, três, fez o pivôzinho, bum, quebrou para baixo. Depois de pegar no bloco, depois de capturar a liquidez do topo, depois de pegar na zona de interesse, e aí entra Fibonacci novamente. Você pode pegar a retração de fibo aonde? Nessa impulsão que quebrou o fundo. Por quê? Porque se a gente entende que o preço fez esse choque, ele está apontando para vendas, a gente está querendo vender, o movimento que vai subir aqui vai ser o teste, lembra? É o movimento de teste. Então, a gente pega e puxa a retração de fibo para localizar aonde que pode estar sendo desenvolvido esse teste. E aí que entra muito o raciocínio que muita gente utiliza de focar na 61.8, que é exatamente essa daqui de cima, ou na 0.79, que é essa daqui de cima. Realmente são zonas muito boas, costumam ser as melhores regiões. Mas a zona mais profissional é a região próxima dos 50%. Por quê? Porque o profissional no mercado, pessoal, ele não quer pegar o trade só no detalhinho, tem que subir lá em cima para eu pegar, senão eu não pego. Não, cara, configurou, olha só o cenário todo que você conseguiu visualizar. Vem nessa linha de raciocínio. Olha o cenário todo que você conseguiu visualizar. E a gente visualizou perfeitamente antes ali no time, está vendo? Já estava mapeando ele antes mesmo para vender aqui onde está circulado, olha o meu mouse ali, onde eu circulei ali. Ou seja, você mapeou o cenário antes, o mercado foi lá, fez exatamente o que você queria ver. Você viu todo o potencial de venda que tem no cenário, você identificou isso tudo a tempo de participar do movimento. E aí você vai, aqui nesse caso, o teste vai vir mais longo. Você vai ver que ele vai buscar bem lá em cima. Ele vai buscar a zona de 61.8, por exemplo. Mas às vezes, cara, você deixa de participar de um contexto totalmente alinhado porque você quer pegar no detalhinho lá em cima, sendo que você está economizando um pinguinho ali de stop que não faz diferença nenhuma, entendeu? Ou seja, se entrar um pouquinho mais aqui embaixo, seu stop tem que ficar aqui em cima. É onde ele tem que ficar, escondido em cima do topo. Porque você vai vender aqui no teste, seu stop fica lá em cima para aproveitar o movimento. Se ele vir furando aqui para cima, ele desconfigurou o choque. Mas é improvável dentro desse contexto todo. Então, cara, se entrar aqui próximo dos 50%, é uma região muito boa para você participar da maioria dos contextos que você identifica, sem ficar de fora dos cenários por bobeira, por conta de querer economizar um detalhinho ali que não faz diferença nenhuma no final das contas, entendeu? Então, os 50% é a região mais profissional para você montar operações. Então, o mercado vai subindo, visitou, ele visita realmente, mas às vezes esse teste, que foi esse movimento de alta que ele fez agora, às vezes esse teste vem um pouco curtinho, não consegue chegar lá na 61%, não consegue chegar na 0,79%, onde seu stop ia ficar mais barato ainda. Porque você entra aqui, por exemplo, vou entrar na 61,8%, meu stop tem que ficar lá em cima. Beleza, você vai arriscar a X aqui nessa posição. Se você entrar no 50%, e o seu stop vai ter que ficar lá em cima. Seu risco fica um pouco maior, ou seja, seu stop fica um pouco maior. Mas é tão pouco a diferença e a chance de você participar da maioria dos cenários que você identificou é muito grande, visto que já tem todo o cenário. Entendeu? Visto que você já identificou toda a oportunidade de trade aqui, você só está buscando um pontozinho para você clicar e entrar, entendeu? Só o timezinho de entrada. Esse pequeno detalhe te coloca dentro de muito mais trades, entendeu? Te coloca dentro de muito mais trades, você vai aproveitar o movimento, é muito mais profissional e daí vai, ele vai desenvolvendo todo esse cenário. E aí, até onde você leva esse trade? Olha só, você tem que ir avaliando as configurações. Tem que ser 3 vezes o risco no mínimo. O mercado tem que andar 3 vezes o risco no mínimo. Então, 3 vezes o risco, você vai olhando aqui, risco retorno, está dando mais de 3 ali. Ele tem que andar no mínimo 3 vezes o risco, ou seja, até aqui pelo menos ele tem que vir. Pelo menos até aqui eu tenho que levar. No mínimo 3 vezes o risco. Você não pode fechar o trade antes do que isso, senão você não trabalha com risco retorno a seu favor e aí fica difícil você ter resultado no mercado. Trabalhando com risco retorno, você opera com muita tranquilidade. Então, tem que sempre levar 3 vezes o risco. Você pode puxar um volume profile, por exemplo, ferramenta do volume profile extremamente profissional. Tem vídeos aí no canal que eu mostro sobre volume profile, recente ainda. Olha lá, a POC dá ali embaixo. Olha só a POC onde dá. Olha a região onde eu acabei de marcar os 3 vezes o risco. Ou seja, você tem que levar no mínimo 3 vezes o risco, tem uma POC nessa região, tem uns topinhos aqui, que ele pode querer bater nesses topinhos e dar uma respeitada. Ou seja, ótimo ponto de alvo, várias confluências. Está vendo como é que eu não estou usando uma coisa para alvo? Eu estou reunindo conceitos e formando uma possibilidade de alvo muito mais específica. Aqui, não é porque eu estou vendendo em Fibonacci em 61.8 achando que as probabilidades vão jogar a meu favor e eu vou ficar acertando o trade atrás de trade. Não, eu estou reunindo conceitos. 2 mais 2 é muito mais que 4. Percebe o tanto de confluência que a gente tem aqui? É exatamente assim que funciona o mercado. Você conseguir fazer isso aqui, cara, e não é tão difícil, você encaixa ótimos movimentos. Olha aí, tanto que a gente estava de olho aqui antes, todo mundo pegou a movimentação e aproveitou o cenário porque fica nítido ali que ele fez aquele choque que eu acabei de desenhar aqui nessa região que é exatamente aquela zona. Então, isso aqui é um trade muito alinhado, uma movimentação de preço muito boa para você estar buscando por operações nesse cenário. Então, ele busca o alvo, 3 vezes o risco, uma relação com o retorno muito boa para aproveitar o movimento de preço. Aqui, a gente vai ter outro cenário muito interessante. Olha só, aqui ele captura uma liquidez e vem desenvolvendo todo o movimento que depois de compra, nesse caso. Vamos dar uma olhada nessa situação. Mas deixa eu só mostrar um outro cenário aqui de venda onde ocorreu exatamente aquilo que eu falei que você acaba ficando de fora por bobeira de um contexto que você identificou tudo, que você mapeou tudo certinho, mas acaba ficando de fora por pouquinhos, pouquinho, por um detalhinho bobo. Então, aqui a gente tem exatamente esse movimento acontecendo. Olha só, a gente vê aqui também uma movimentação de baixa que vai ser desenvolvida, o preço caindo aqui num movimento bem grande, está vendo? Uma grande impulsão de baixa. você pode puxar a Fibonacci, por exemplo. Então, você pode pegar lá de cima do movimento, lá do máximo do pavio até o mínimo do pavio, esse é o ideal para estar puxando e aí a gente vê a zona que eu falei que é a zona mais relevante, que é a zona de 50%, porque você consegue extrair muito mais informação dela do que das outras regiões, uma informação mais profissional, beleza? Para alinhar com os conceitos de manipulação do mercado e ter ótimos resultados e clareza operacional. Então, aqui o 50% está aqui. Então, a gente sabe que acima do 50% é onde a maioria dos três está pensando em vendas. A maioria dos operadores, participantes do mercado vai buscar por vendas nessa região. Abaixo do 50%, a maioria está buscando por compras. Então, aqui a gente teve uma compra, tem seta nossa lá, está vendo? Esse grande movimento. E por aí vai, o mercado sobe bastante nessa região, está vendo? E aqui, ele entra, a partir do 50% para cima, ele entra em uma zona de venda, que foi exatamente aqui. como é que ele ficou criando até uma resistência. Está percebendo como é que ele criou até uma resistência ali? Deixa eu marcar mais forte para vocês verem. Olha lá. Perfeito. Ele veio criando até uma resistência na zona de 50%. Então, na hora que ele fura, resistência é ótimo, porque resistência é uma região onde muitos traders vão sendo induzidos a vender nela. Então, a maioria dos traders fica vendendo, vendendo na resistência, enche de stop loss em cima, então a gente já sabe onde tem muitos stop loss. Em cima da resistência está lotado de stop loss, não só ali, como aqui também. Olha só. Olha só esse top expressivo aqui. Esse daqui, está vendo? Então, aqui a gente vai ter um top expressivo por conta do movimento que o preço fez, que foi esse movimento aqui. Está vendo? Essa movimentação. Olha como é que ele ficou congestionado aqui, está vendo? Aqui é uma baita zona de interesse também. Está vendo? Ali é uma região de interesse, isso aqui vai atrair o preço para lá, igual aqui ele foi atraído, testou ela e veio caindo e agora ele foi atraído de novo para essa região, só que agora limpando a liquidez em cima do topo, limpando a liquidez em cima dessa resistência, cheio de stop loss em cima da resistência, estopou todo mundo, limpou a liquidez. Cheio de stop loss escondido em cima desse topo, acreditando que esse topo o mercado não vai quebrar. Pode vender aqui, porque esse topo o preço não vai quebrar. É assim que o operador comum lê a movimentação de preço. Esconde os stop loss em cima dos topos, o mercado vai furar, vai limpar os stop loss e vai entrar em um ponto de venda. Por quê? Está em cima do topo, é zona de venda. Está em cima da resistência, zona de venda. Então a gente sabe exatamente que ele está muito bem localizado e é uma zona de venda muito vantajosa e está em cima dos 50% que a gente acabou de visualizar. E aí a gente vai dar um zoom na movimentação e olha só a estrutura que ele veio gerando naquela configuração. Ele visitando ele em cima aqui no time, olha só que a gente estava de olho, a resistência está aqui embaixo, está vendo? E a gente tinha marcado ali atrás exatamente aquele topo de liquidez. Isso aqui é o preço em cima daquele topo de liquidez. Obviamente, destaquei esse topo de liquidez várias vezes, olha o feedback do time aqui do lado, olha o Marcos, mais de mil pontos ali aproveitando o movimento. A gente faz isso com todos os mercados. Então olha lá, ele tinha que criar essa estrutura ali para ficar mais sustentado. Por conta dos detalhes do movimento, essa estrutura que é uma micro distribuição seria o ideal. Ele criar essa pequena lateralização, está vendo? Capturar a liquidez da lateralização e aí vem com aquele choque que eu acabei de mostrar para vocês, que é aquela confirmaçãozinha de quebra de fundo. Olha lá, onde está circulado ali é onde você vende para aproveitar o movimento. Desenhou isso daqui, só vender, a gente acabou de mapear aquilo ali e logo depois ele já vem desenhando a configuração. Olha como é que ele fez. Vem desenvolvendo aí o cenário. Começou a andar de lado igual a gente falou ali que seria o ideal. Cria uma pequena resistência aqui em cima, ele captura a liquidez, inclusive isso aqui foi uma notícia que veio de manipulação. Olha lá como é que a captura da liquidez veio exatamente junto com a notícia. perfeito alinhando totalmente na leitura e aí ele faz o choque. Quebrou o fundo aqui nesse movimento de baixo mostrando um pouco de interesse vendedor, nada tão evidente, mas mostra o interesse vendedor. Está extremamente bem localizado lá naquelas regiões todas que a gente falou e aí sim você pode puxar a Fibonacci aqui novamente. E aí você puxando o Fibonacci novamente aqui para o seu ponto de entrada no teste, puxando lá de cima até aqui embaixo porque é uma impulsão de baixa, o que você localiza aqui, pessoal? Você visualiza aqui exatamente o 50%. Olha lá. 50% está aqui. 61.8 está aqui. 079 está aqui. Está vendo? E aí se você ficar priorizando lá pelos 61.8 sempre, por exemplo, olha o que vai acontecer. Olha o preço. Pegou lá no 50%. Pode acontecer isso, né? E aí daqui ele vai entrar. Por isso que o 50%, cara, ele é ótimo. Sem contar que aqui tem confluências nesse 50% a mais, né? Tem esse candlezinho aqui verde, está vendo? Isso aqui é um FVOB que chama dentro do Smart Money, né? É um order block, é uma zona de oferta. Então esse candlezinho verde é uma zona de oferta. E aí a gente sabe que o 50% está dando em cima dessa zona de oferta. É confluências, mais de um fator aqui mostrando que o preço pode segurar nessa região. É onde você monta a operação nos 50% ali. Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixa que não foi um movimento pequeno, foi um movimento gigante. Por quê? O que a gente tem aqui embaixo? Olha aí. O que é isso aqui, pessoal? Zona de interesse, onde o preço andou muito de lado e disparou para cima. Ele vai ser atraído para voltar para essa região. Olha o movimento. está vendo? Entrando, focando ali no 50% para entender zonas de compra e zonas de venda, alinhando com os conceitos de micromanipulação e principal, confluências, alinhando mais de um fator para você estar encontrando exatamente um cenário onde as probabilidades jogam ao seu favor e não só um conceito isolado. Por exemplo, Fibonacci ou então qualquer outro conceito isolado. Não tem valor. Confluências é o que tem valor no mercado definitivamente. Seja o que for que você esteja alinhando, mas é o que vai ter o maior valor. Aqui, por exemplo, olha só esse nível de suporte, que coisa alinhada. Só o fundo aqui já é um fundo de liquidez de qualidade por conta da expressão dele. Olha o movimento gigante que ele fez de pivô. Olha o grande pivô que ele desenvolveu. Ou seja, embaixo desse suporte está cheio de liquidez. Lotado. Está cheio de stop loss escondido aqui porque a maioria dos traders vai ficar comprando antes e funcionando ou não funcionando nessas compras é uma região onde esses stop loss ficam escondidos quando o preço se aproxima do fundo. Não é que, por exemplo, o preço está aqui em cima e vai ter esse stop loss escondido aqui. Claro que não. É quando o preço vem vindo. Aqui, por exemplo, ele se aproximou do fundo. Ele acabou respeitando. Inclusive, teve uma estrutura de acumulação que a gente mapeou lá no time. Essa reacumulação a gente mapeou a possibilidade de compra e gerou uma compra boa ali que foi um cenário legal. Mas a questão é a seguinte. Quando o preço chega próximo desse fundo nesse ponto enche de stop loss aqui embaixo. Acabou que ele capturou a liquidez só da estrutura menorzinha aqui do micro suporte e já desenvolveu. E não chegou a capturar daqui. E veio criando ainda mais liquidez porque ele acabou criando um grande suporte. E agora ele veio capturar. Olha lá. Lá na frente. Então, quando ele se aproxima de novo ele vai lá para cima. Quando ele volta aqui e se aproxima de novo daquele fundo e desse suporte agora criado aí vai enchendo de liquidez de novo aqui. Vai enchendo de stop loss escondido aqui de novo. Que muita gente vai comprando e vai protegendo e vai escondendo aqui embaixo. É assim que funciona. Não é assim que você faz. A maioria faz assim. Porque é o lugar mesmo para colocar o stop loss. Só que a questão é que a sua entrada no mercado não é nem que está errado colocar o stop loss embaixo do fundo. Claro que não. Tanto que o nosso stop loss aqui na entrada fica onde? Embaixo do fundo aqui. É o lugar mesmo. Por isso que está cheio de stop loss ali. Porque é o lugar. A questão não é aonde está colocando o stop loss que está errado. A questão é que definitivamente a pessoa está entrando no time de entrada errado. Ou seja, a pessoa entra por exemplo no nível de suporte acreditando que é o time certo de compra. Sendo que não. O time certo de compra é quando o preço fura o suporte limpa a liquidez de todo mundo que entrou no suporte no tempo errado no horário errado no momento errado antes da hora e aí o preço embaixo do suporte entra em uma zona de compra. Lembra que ali no outro cenário o preço em cima da resistência ele entra em uma zona de venda? No suporte embaixo do suporte ele entra em uma zona de compra aí sim você tem o time certo de entrada no suporte depois que o preço furou e ele limpou os stop loss aí ele tende a reagir. Então aqui ele reagiu. Se ele reagir você tem a confirmação. Olha como é que entra o interesse do comprador embaixo do suporte. Olha como é que fica evidente a intencionalidade do comprador. Esses candles cheios quebrou um topo dois topos três topos veio quebrando vários topos fazendo aquele choque de confirmação. Esse aqui é um movimento muito interessante de preço o preço vai gerando essa configuração a gente pode puxar aqui no time da excelência 3 olha só detalhado a gente visualizando esse movimento. Foi aqui olha só essa movimentação. Olha lá. Perfeito. Está vendo? A gente de olho nessa possibilidade. Deixa eu voltar ali. Olha lá o suporte que eu falei. Ele já estava beirando ali para vir capturar. Olha lá ele capturando. Só tem que entrar esse interesse comprador. Quebrou o topo. Vou rabiscar ali o interesse comprador nesse movimento de alta. É o que eu estou falando. stop embaixo dos fundos entra ali no teste aproveita o movimento de preço. Só clicar e pegar o trade que está desenhado ali para aproveitar. O mercado fez a entrada de interesse capturando a liquidez da região e aí entra Fibonacci aqui por exemplo para o ponto de entrada. Onde que eu entro nesse teste? Você pode usar Fibonacci para se nortear um pouco ali. 50% é uma região relevante. Eu, cara, eu entro às vezes antes do 50% quando está muito barato. às vezes tem umas configurações que você entrando em qualquer lugar do teste começa a cair aqui para fazer o teste agora eu vou mostrar às vezes se você entrar aqui em cima mesmo e colocar o stop lá embaixo está de graça quase tão barato que está o stop. Tem algumas configurações que são assim. Se você opera mais tempo você já reparou que o mercado tem dia que um desenho desse aqui está dando tantos porcentos tantos pontos tantos pips enfim ele andou X quantidade e tem dia que o mesmo tamanho de movimento andou muito menos ou então muito mais depende da quantidade de volume que tem no mercado. Então às vezes, cara na hora que ele começa a corrigir aqui já está muito barato você já pode entrar porque para que você vai ficar esperando muito você vai acabar às vezes faz um teste curtinho já vai desenvolvendo você já identificou todo o contexto já sabe o potencial de compra que tem ali você já pode entrar o que você não pode fazer é entrar e arriscar acima da média. Não, você tem que sempre trabalhar com a gestão certinho o 50% é um parâmetro legal quando está muito barato dá para entrar até antes igual eu falei mas para usar como métrica ali, cara como parâmetro o 50% é ótimo olha onde o preço vai o 50% está aqui 61.8% as zonas estão embaixo as que todo mundo usa está aqui embaixo que é os mais comuns são muito boas mas às vezes você fica de fora de um contexto todo desenhado todo ilustrado por conta de detalhe então olha lá o preço vai pega nos 50% se estiver montando o trade lá onde eu falei stop embaixo do fundo vai desenvolver o movimento olha o alvo aqui em cima zona de liquidez ótima região para usar de alvo topo de liquidez expressivo o preço é atraído para as zonas de interesse que são aquelas regiões laterais e zonas de liquidez então zona de liquidez aqui em cima é um ótimo cenário para ele estar desenvolvendo o tamanho da liquidez é muito grande então tende a dar um movimento maior o choque é muito expressivo a intencionalidade compradora e ele faz um cenário harmônico aqui o que é a harmonia presente nesse movimento? evidente, olha só ele sobe com intencionalidade depois de capturar os stop loss e ele volta sem interesse interesse mostra a partir de candles cheios está vendo? candles cheios mostra a intencionalidade olha esse movimento de baixo candles estreitos mais pavios olha a dificuldade desse movimento de baixo e olha a facilidade desse movimento de alto isso aqui é um movimento harmônico mostra a intencionalidade em preços mais altos é aqui que você monta essa operação e aproveita o movimento de preço que o ativo vai desenvolver a tela em cima olha explode lá para cima e gera um cenário institucional muito simples para aproveitar movimento de preço então esses detalhes fazem total diferença coloca isso em prática para você localizar pontos de entrada mais precisos entendendo que o 50% por mais que ninguém fale isso é uma zona mais profissional para você visualizar desde que você trabalhe com Fibo a partir de confluências reunindo ela com outros conceitos onde tudo vai ficar muito mais simples e nítido isso faz total diferença aqui tem até aquele pavio ali em cima o ideal é até puxar de cima o ideal é até puxar ali em cima que acabou dando aquela beliscadinha para cima máxima de pavio mínima de pavio mesmo assim não encostou no 61.8 está vendo parou ali no 50% por volta dele então assim é uma região muito boa muito profissional quando você entende que o que funciona verdadeiramente no mercado extremamente eficaz é você pegar um conceito que se alinha com outro conceito e às vezes outro conceito também enfim você vai reunindo conceitos numa oportunidade que é exatamente um contexto o contexto é o que vai trazer resultado e a experiência que você desenvolve a partir da utilização desses contextos dessas reuniões de conceitos então você tem que realmente estar entendendo esses detalhes que aí sim você vai ver como que isso vai encaixar tão bem no mercado então coloque isso em prática deixa o dedo no like se inscreva no canal se você não for inscrito deixa aí sua dúvida que eu vou estar te respondendo entra no nosso grupo do Telegram gratuito está cheio de conteúdo bacana sobre esses temas lá para você aprender tranquilamente conosco beleza? vamos juntos conta comigo fui pessoal muito obrigado pelo presente de todo mundo aí no vídeo fui valeu tá cheio de conteúdo bacana